Perdão, senhora, mas não entendo por que abriu mão de seu pedido, já que deu ao rei um presente tão especial. Nunca entenderá a cabeça de uma mulher, comandante. Então, já se decidiu? Como pôde fazer algo tão horrível? Os dois não tem culpa de nada. Agora eu vejo como eu fui tola. A senhora é realmente a víbora que todos diziam. Gostei da raiva, minha filha. Use-a pra salvar seu amado. Aqui está, senhora. Toma, beba isso. O que é isso? Uma mistura pra te dar coragem. Eu não vou tomar. A vida de longe nos está em suas mãos. Você é que sabe. Isso só vai te ajudar a fazer o que tem que fazer pra salvar a vida dele. Mas se não quer... Senhor, todos já apresentaram suas ofertas. Eu quero agradecer a todos pelos presentes. Alguns me agradaram muito. Outros, nem tanto. Chegou a hora de revelar a quem considerei um desejo. Ainda falta um presente. Salomé ainda não ofertou o dela. Minha querida, você não precisa me dar nada. Basta a sua bela presença neste salão. Meu senhor Antipas, eu darei ao senhor o mesmo que está oferecendo. Você está me concedendo um pedido? O que deseja? Que presente a minha bela sobrinha poderia me dar? Que presente, que presente. Já sei. Sua beleza e juventude valem mais que ouro e joias. Eu quero que dance pra mim. Núzica! Tchau, tchau! 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 Mas ele não sofreu desse jeito para nenhum outro presente. Tchau! 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 Bravo! Bravo! Paravilhosa! Acho que o Salomé foi longe demais. Diga, minha querida sobrinha, o que quer de mim te daria a metade do reino, se desejasse. O que foi, meu anjo? Não sabe o que quer? Eu quero que... Não tenha medo, Salomé. Prometo que eu vou cumprir com a minha palavra. Diga-me o que quer, e eu realizarei o seu desejo. Eu quero... Eu quero a cabeça de João Batista. Numa bandeja.